Fala galera do meu canal, tudo bem? Com vocês, DemiMotos. Pessoal, eu estou aqui com a Titan 150 2009 e ela está com aquele clássico defeito da Titan 150. E qual é? Defeitozinho aqui no chicote. Essa moto aqui, quando anda, o cliente está reclamando que a moto morre sem motivo algum. Ele vai andando, ela vai de estanca e não quer ligar mais de jeito nenhum. Mas depois de algum tempo, ela vai e liga de novo. Ele disse que não sabe se é porque ele mexe no guidom ou coisa do tipo. Mas aqui eu já identifiquei o defeito. O defeito está aqui, como eu já falei para vocês. O defeitozinho clássico da Titan 150 2009 até 2013, se eu não me engano. Está vendo aqui? O defeitozinho aqui no chicote. Aqui pessoal, eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar a moto e vou mexer no chicote dela e vocês vão ver que a moto vai morrer. E eu vou deixar nessa distância aqui para vocês verem que eu estou mexendo só nessa parte aqui do chicote. Está vendo aqui? Para me dizer, ah não, ele está mexendo, ele está puxando o caixinho de vela para a moto morrer. Ah, está mexendo na guinção. Não, eu vou mexer só nessa parte do chicote e vocês vão ver que ela morre. Aí depois eu vou desmontar e vou mostrar para vocês como resolver este problema aqui, vocês mesmos, em casa. Pronto pessoal, a moto já está ligada, como vocês podem ver, eu vou dar uma aceleradinha nela aqui. A moto está ligada. A única parte que eu vou pegar vai ser aqui, eu vou dar uma mexidazinha, vocês vão ver que a moto vai morrer. Percebeu que ela oscilou a aceleração? Pronto, a moto morreu. Ou seja, tem um fio rompido aqui, um fio muito importante para o funcionamento da moto. Eu vou aqui desmontar ela, vou mostrar o passo a passo desmontando e vou mostrar para vocês como resolver e como fazer na forma certa. Tem gente aqui que desmonta este chicote aqui e sai cortando ele de uma ponta a outra e fica com a estética feia para caramba. Vou mostrar aqui como vocês fazem sem precisar cortar chicote nem nada. Vamos lá pessoal, vou dar uma pausinha aqui para ajustar a câmera. Começar aqui pessoal, veja só aqui. Estão vendo essa uma de fio aqui, vocês vão desconectar todos, viu? Todos, todos. Vocês vão tirar isso daqui, o conectorzinho aqui. Dá um trabalhozinho, mas é só vocês. E assim mexendo ele para um lado e para o outro, aqui desencaixa, viu? Aqui o da inição também. Deixa eu ver aqui, tem um da chave de luz. Pronto, aqui ela está tirada já. E agora aqui, vocês vão vir aqui nessa parte aqui. Vamos dar uma mexida aqui nela. Vocês estão vendo a... Deixa eu mostrar aqui com mais qualidade aqui. Estão vendo aqui esse conectorzinho aqui? Opa, foca, pronto. Vocês vão colocar aqui uma chave aqui. A câmera está dificultando aqui minha vida, mas vai dar certo. Deixa eu ver. Aqui já tirei já, ó. O conectorzinho aqui, como vocês podem ver aqui. Depois que eu tirei aqui, vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui essa... Os parafusos em 12. Vocês vão tirar ele para poder passar... O chicote, para ele sair daqui. Aqui é um parafusinho curtinho. Portanto, ele sai rapidinho. Pelo menos é o que é para ser na teoria, né? Já saiu, da nada caiu. Depois disso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Por isso, vocês pegam aqui, ó. Estão vendo? Baixou. Passou o chicote. Puxaram ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou pegar um ângulo melhor. Pronto, ó. Vocês vão puxar ele daqui, ó. Também. Vocês vão deixar ele o mais exposto possível. Aí depois que vocês fizerem isso aqui, ó. Vocês vão descascar aqui essa parte aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Tem fita isolante. Vamos tirar essa fita isolante. Ela é bem fácil isso aí, que ela já é velha já, né? A fita aqui foi colocada ainda, provavelmente, na montadora ainda. Se vocês tiraram, né? Vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão com uma coisinha pontiaguda e vão tirar essa presilha aqui. Eu vou dar uma pausinha para pegar ali alguma coisa ali para poder tirar. É hora da água que eu falei que acumula, pessoal. Estão vendo aqui, ó. 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 Aqui sempre tem uns abençoado para ficar fazendo barulho, atrapalhando o vídeo da gente, né? Mas dá certo. Vamos lá. Chegar aqui mais para perto. Aqui, pessoal. Estou fazendo um estúdiozinho próprio, só para não fazer gravação para não ser mais interferido. Viu, pessoal? Pode ficar tranquilo que mais logo a qualidade vai melhorar, viu? Estão vendo aqui, ó. Você colocou aqui, ó. Só mais um pouquinho. E foi. Depois que vocês fizerem isso aqui, deixa eu afastar aqui para vocês verem com mais qualidade. Ó. Depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. Estão vendo? Vocês vão puxar, ó. Sai puxando até o final, para não ter necessidade de você sair cortando esses fios. Esse fio, ó, esse eletroduto aqui, ó. É só empurrando, ó. Você vai, pouco a pouco, empurrando, que ele vai saindo e vai começando a expor o fio. E esse é o intuito. Deixa eu ver aqui. Já está quase já. Pronto. Já está na parte que sempre quebra. Depois que acontecer isso aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão sair puxando de fio em fio. Vocês vão separar ele. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Pegar aqui neste ângulo aqui. Mostrar aqui. Pronto. Ó. Está assim, né? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Pegar um fio, vão puxar. Não é. Você vai separar. Isso aí você vai fazer em todos, ó. Vou aqui mostrar. É um vídeo um pouco demorado, mas é porque para aprender coisas mais complicadas, não é tão ligeiro, né? Vamos lá. Está vendo este aqui, ó? Este aqui estava quebrando. Aí vocês vão dizer, ah, não foi tu que quebrou agora, não? Foi não, pessoal. Veja só aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Este sapazinho branco aqui, isto aqui é a oxidação do fio, viu? Ó, já tem um quebrado. Vamos continuar. Este aqui está bom. Este aqui também está rompido, viu? Vamos continuar. Vamos caçando os fios quebrados, viu? Vamos caçando os fios quebrados, que se arrumando aqui, quebra muito. Muito mesmo. Para vocês verem aqui, que não é eu. Estou puxando os fios da mesma espessura dele, ó. E eles não quebram. Por quê? Porque eles não estão rompidos. Porque aqui o fio já estava quebrado por dentro já, entendeu? O que estava inteiro era só o conduíte. Aí quando você faz o giro, a vai desencosta uma ponta da outra dentro do conduíte e faz acontecer isso, né? E dá a moto morrer. A moto parar que funciona a pisca, caso seja o pisca que esteja o fio do pisca. Aqui, bora lá. Também está bom. Está bom também. Também. E sempre dividindo, ó. Estão vendo aqui, ó. Vocês vão sempre separando para vocês não se perderem e ficarem procurando o fio que vocês já fizeram o teste. Vocês puxam, não é? Também não está. Não está. Também não. Por último. O inteiro também. Aqui só tinha dois fios que estavam rompidos, viu? E por que estava acontecendo? É o dito fio da ignição. Vocês podem ver, pessoal. Esse dito fiozinho aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Preto com azul. É o fio de alimentação da ignição que é responsável pela... Espera aí. Pela parte da injeção eletrônica. Está vendo aqui, ó. Que nessas motos que são injeção eletrônica, é dois fios da injeção, né. Para ligar a parte de injeção. E dois para ligar a parte elétrica. E justo esse fio aqui, ó. Está vendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Justo esse fio aqui, ó. Azul com preto, ó. Esse mesmo danado aqui estava quebrado, ó. Eu estava falando, pessoal. Esse fio aqui vocês não vão emendar ele direto. Está vendo aqui, ó. Não vão emendar direto porque vai ficar curto. Vocês vão ter que pegar um pedacinho desse daqui, ó. Para fazer a ponte para ficar com espaço. Senão ele vai quebrar de novo. Para deixar mais longo. E muito menos vocês vão enviar aqui e só enrolar ele. Porque não vai dar certo. Você tem que soldar, ó. Com ferro de solda e solda de estânio. Que no caso... É essa danada aqui, ó. Sem fazer propaganda para a marca. Para vocês pegarem aqui, ó. Vocês vão cortar um pedacinho, né? Cortou. Os dois lados. Que vocês já sabem, né? Obviamente. Vamos começar pelo... Esse daqui, ó. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Que dá uma resistência a mais. Aí depois eu vou botar só o de estânio por cima. Mendo logo um lado. Pega aqui o ferro de solda. Tá quentinho. Bem quente, ó. Encostei aqui. Aí... Só esperar aqui, ó. Já tá começando a... Dá certo já. E foi. Daqui um lado já tá soldado. Depois que faz isso aqui, ó. Vocês só fazem só isso aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Pra ele ficar... Retinho em relação ao fio. Aí vem no outro aqui. O processo é o mesmo. O processo aqui é o mesmo. Eu vou mostrar só esse daqui. O outro eu não vou mostrar, não. Porque é só da fio. Então, se vocês pegaram a dica do primeiro, eu tenho certeza que vocês vão saber fazer o outro, né? Pra não prolongar muito o vídeo. Pra não ficar um vídeo entediante. E também já tá começando a escurecer. E a câmera não vai conseguir pegar com qualidade. Aí eu tenho que mostrar logo as partes mais interessantes. Aqui já foi, ó. Já foi também. Gera lá. Que dói. Aqui vocês vão isolar com fita, viu? Aí vocês vão fazer o mesmo processo nesse outro aqui, ó. Pegar um pedaço de fio e fazer o processo. Pessoal, aqui eu já isolei já. Vocês podem ver aqui. Aí aqui eu vou sair só puxando, ó. Com cuidado, ó. Pra não amassar fio. Puxando, ó. Até chegar no final. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu também tenho. Aqui puxando até chegar aqui no final. Chegou no final aqui, vocês passam a fita de novo, ó. E detalhe, ó. Sem cortar o eletroduto. Tem uns dois aí que você sai cortando aqui, ó. Parece que tá tratando até um peixe, ó. Sai puxando aqui de um lado, pro outro cortando com estilete. Chegou aqui, ó. Nessa parte aqui, vocês pegam a fita isolante. Preferência de qualidade. Cacete aqui que eu tô aqui, não vale nada. Mas é o que nós temos, né. Tem cachorro, caça com gato. Finalizado. Vocês vão pegar aqui o... Um enforca bichano. Un enforca gato. Vocês colocam aqui, ó. Tem a marquinha dele aqui, ó. Vocês colocam bem em cima pra não ter... E aí... É que é interessante vocês na hora que tirar. Tira com cuidado pra salvar isso aqui. Porque isso aqui é uma travazinha pra segurar o chicote, viu. Se vocês fizer errado, vocês não encontraram enforca gato desse mesmo estilo aqui fácil, não. Porque tem aquele normalzinho, né. Aquele normal não serve. Aí depois isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Melhorar aqui o ângulo. Depois isso aqui. Focou. Vocês veem, ó. Passou aqui por detrás. Vindo por aqui. Passou. Vindo por aqui. E aqui vocês vão pegar o... O parafusinho. Oito. Colocar. Não vou mostrar que isso aqui não importa tanto. Vou dar uma pausinha. Vou só montar aqui a parte aqui. Também não tem segredo. Vocês vão montar. É só... Lembrar da ordem do que vocês montaram. E montar de novo. Ó. Já foi feito o serviço. Já tá no lugarzinho aqui o chicote geral. Agora eu vou mexer, ó. Nada de desligar. Vira o vidão pro lado, pro outro. E tá que leva. Era só o defeito no chicote. O defeito sincrônico dessas motos, né? Como eu já falei em outros vídeos. Defeitozinho que... Tormenta a vida de quem tem uma motinha dessa. Galerinha, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que pudessem se inscrever no canal aí. Daquela moral compartilhando com os amigos. Que eu agradeço demais. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E de antemão, peço desculpa aí por... O vídeo tá um pouco sem qualidade. É porque chega gente de um lado, do outro. E acaba atrapalhando um pouco o vídeo. Mas como eu falei, tô fazendo um estúdiozinho pra gravação. Viu? Aí vai ficar bem mais tranquilo. Vai ser bem iluminado. Vai dar de aprender com mais qualidade. Valor, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.